Salve, salve meus queridos, pra você que não me conhece, meu nome é William Peixoto, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Família, hoje um vídeo muito especial, vou contar pra vocês como que foi a minha competição ontem, domingão, hoje é uma segunda-feira, né? Ontem eu competi e família, levamos tudo! É moleque, competi na categoria Classic Fisic Estreante e na categoria Classic Fisic B, né, que é por altura, é até 88kg e no máximo 175kg de altura, né? Então, competi nessas duas categorias, ganhei, peguei o top 1 nelas e como eu ganhei a categoria Classic Fisic B, eu tive o direito de participar do overall. E no overall, fomos lá e ganhamos também, moleque! E trouxemos esse brinquedinho aqui pra casa, ó! Ó que top! Overall Classic Fisic, esse aqui era o meu número 218, certo? Aqui estão os dois troféus que eu ganhei, ó! Top 1 e o outro aqui também, top 1, certo? Certo? Bonitão! Tá aqui junto com os da Genaína, ó! Pra quem não sabe, a Genaína também já competiu, ó! Pegou um top 2, top 3 e top 4! Olha ela aqui, ó! Nos palcos! Eu ganhei também essas duas medalhas, né? De primeiro lugar! E ganhei esse cinturão aqui, ó! Primeiro Grand Prix Overall Classic Fisic 2024! Certo? Ganhei também, família, uma camiseta da FBBF, né? É... Escrito campeão overall, depois eu mostro pra vocês! E é isso! Fomos lá, fizemos o trabalho e ganhamos tudo, graças a Deus! Você que é aqui do YouTube e não me acompanha no Instagram, o link tá aqui na descrição, vai lá! Me acompanha lá! Eu postei tudo sobre a minha competição de ontem e da minha preparação também! Aqui no YouTube eu trouxe alguns vídeos, mas no Instagram eu consigo trazer conteúdos com mais rapidez e com mais frequência pra vocês, certo? Então, família, eu vou sentar aqui rapidão e falar um pouco com vocês como que foi aí essa conquista aí desses troféus que eu trouxe pra casa e como que foi o campeonato de ontem! Pera aí que eu vou posicionar a câmera aqui! Então, família, eu vou conversar com vocês aqui, falar como que foi o campeonato de ontem. Que nem eu falei, eu subi em duas categorias, na Classic Fisic Estreantes, né? E na Classic Fisic B. Pra quem pergunta, pô, você não já competiu ano passado e tá subindo na Estreantes de novo? Sim, família! Por quê? Porque essa daqui é uma outra federação e, querendo ou não, eu ainda sou um estreante, né? Eu competi ano passado aí na NPC, na NPC não, no Mister Santos, que as regras seguem as regras da NPC, só que eu ainda sou um estreante e nessa federação, como é uma outra federação, eu de fato sou um estreante nela, né? Então eu competi lá, uma categoria muito difícil, que tinha bastante atletas, se eu não me engano tinha 16 atletas nessa categoria e os meninos bons, mano, muito bons. E fui o campeão, o campeão dessa categoria da estreante. Na categoria B, Classic Fisic B, também tava pedreira, era mais difícil da noite e a gente foi campeão. E no overall, consegui levar aí, onde eu disputei, junto com os campeões da categoria Classic Fisic A e C, né? Aí eu consegui ganhar aí o campeão overall, ser o melhor da noite. E família, fiquei muito feliz, segurei o choro lá na hora aqui da premiação, porque todo mundo que me acompanha, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, principalmente no Instagram, ver tudo que eu faço aí pra seguir na preparação firme e forte. Tanto com a dieta, com os cardios, com os treinos e conciliar com o meu trabalho, a noite que eu trabalho na madrugada, com as coisas que eu faço em casa e tudo que envolve minha vida, né? As consultorias que eu tenho e tudo mais. E mesmo assim, com tudo isso eu consegui aí passar por cima do cansaço, do desânimo, da fome que a gente passa pra seguir na preparação e conseguir trazer esse grande resultado aí. Certo? Pra você que é novo aqui no canal, eu competi ano passado, né? Minha primeira competição. Essa aqui foi minha segunda competição. E pra minha segunda competição, mano, levar esses troféus aqui, pra mim foi mágico. Foi muito bom. Fiquei feliz pra caramba e estou muito feliz e motivado mais ainda. Por quê? Porque daqui exatamente seis dias eu tô competindo novamente. Domingo que vem eu vou subir na SPFF e conto com a torcida de todo mundo aqui que me acompanha aqui no YouTube, né? Pra gente ir lá e trazer um físico ainda melhor do que esse físico que eu apresentei ontem aí lá em cima do pau. Certo? Quero agradecer aqui meu treinador, o Matheus, que teve toda a paciência do mundo aí pra me passar as coordenadas, pra mim conseguir aí alcançar o meu objetivo, que é ganhar aí esse campeonato que eu ganhei. E principalmente, que nem eu falei, eu falo lá no meu Instagram, fisiculturismo não é uma disputa contra outra pessoa, é uma disputa contra você mesmo. Você tem que se preparar e ver evolução no seu físico da última competição. E isso eu evoluí pra caramba. Comparando o meu físico de hoje, o que eu apresentei no palco ontem, com o físico que eu apresentei no palco no ano passado, a gente evoluiu demais. Tanto em condição, quanto em volume, quanto em proporção, tudo melhorou. E não é à toa que o resultado veio aí, né? Ganhei aí as duas categorias que eu competi e ainda levei o overall do melhor da noite. Certo? E, que nem eu falo pro pessoal, fisiculturismo não tem como você disputar com a outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa que tá competindo ali também, ela tá fazendo o trabalho dela. Ela tá passando fome, tá fazendo dieta, tá fazendo cardio. O que você tem é o quê? Fazer o seu melhor pra trazer o seu melhor físico a cada competição. Sempre trazer evolução. Certo? O resultado é consequência de um trabalho bem feito e você ser o melhor naquela noite ali. Mas, pode acontecer de aparecer um cara que tá com a genética muito melhor e também fez o trabalho e ganha de você, né? Mas ontem o trabalho duro venceu. E é isso, família. Vou deixar aqui pra vocês os vídeos que a gente filmou lá ontem no campeonato, que minha esposa filmou, né? Tem alguns vídeos aí das duas categorias. Espero que vocês que estejam assistindo aqui tenham se motivado com essa minha conquista, com tudo que eu venho trazendo aqui no canal pra vocês. porque eu falo, não é fácil, não é nem um pouquinho fácil, mas quando a gente tem dedicação, disciplina, foco, as coisas acontecem. E tudo no tempo de Deus, família. Não tem como a gente falar, ah, eu quero pra hoje. Não. É no tempo de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. E tudo isso que eu faço aqui é pra mostrar pra vocês que mesmo com todas as dificuldades, todas as coisas que a vida coloca no nosso caminho, a gente se tiver disciplina, foco mental, a gente consegue passar por cima de tudo e alcançar os nossos objetivos, certo? Que nem eu falei, eu quero agradecer novamente meu treinador, Matheus, agradecer minha esposa que não é fácil conviver com quem tá aí em preparação de casa, a gente fica no limite do estresse ali o tempo todo, então não é fácil. Agradecer minha família, agradecer meus amigos, né, todo mundo que comentou lá no meu Instagram, comenta aqui no YouTube, na academia, o pessoal da academia. Agradecer aos meus amigos que foram lá presencialmente lá ontem acompanhar o evento. Pô, isso aí pra mim aí representou muito ter uma torcida lá. O pessoal gritando o meu nome, fiquei muito feliz da presença deles lá, né? E agradecer a todos vocês aí que vêm acompanhando aqui o meu trabalho no YouTube e no Instagram também, fechou? Continuem acompanhando, deixem seu comentário aqui. E o recado que eu deixo final aí, antes de começar os vídeos aí da competição, é pra você aí que tem algum objetivo em mente e apareça algum obstáculo na sua vida, siga em frente, porque Deus não dá uma cruz tão pesada quanto você não pode carregar. A cruz que ele dá pra você carregar é a cruz que ele tem certeza que você consegue carregar. Então, passa por cima de tudo. Vai com fé em Deus, passa por cima de todos os obstáculos, tenha a mente bem forte, né? Nunca desanime, nunca deixe que ninguém fale pra você que você não é capaz. Vai pra cima que eu tenho certeza que o sucesso é garantido. E tenha paciência, que nem eu falei. Nada é no nosso tempo, tudo é no tempo dele. E quando ele quer, mano, as coisas são maravilhosas. Certo? Então é isso, família. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Continuem acompanhando, porque essa semana aí eu tô em preparação já novamente. E semana que vem, se Deus quiser, vamos trazer um físico ainda mais trabalhado. E se Deus quiser e eu sei que ele quer, a gente vai trazer mais alguns títulos aí pra gente. Beleza? Então é nóis. Acompanha aí alguns vídeos que a gente filmou ontem lá na competição. Forte abraço e até o próximo vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até o próximo vídeo. 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 Forte abraço e até o próximo vídeo.